Gente, já tem três noites que eu tô virado, né? Dormindo mal, assim. O olho já tá lá na nuca. Eu subi pra ver como ele tava, ele tava largado na cama. Você não conseguia acordá-lo? Não, não. No vídeo de hoje você verá 15 atores famosos da Globo que infelizmente estão muito doentes e você não sabia. Já se inscreva e deixe nos comentários mensagens positivas para a recuperação de cada um deles. A atriz e musa da Globo, Suzana Vieira, contou recentemente à imprensa que foi diagnosticada com leucemia linfocítica crônica e anemia hemolítica autoimune, duas doenças do sangue. No caso da leucemia, Suzana explicou que a condição não tem cura e que não adianta fazer transplante de medula. No entanto, felizmente a atriz de 81 anos confirmou que as duas estão em processo de remissão e no momento ela não está sofrendo por causa delas. Pelo contrário, ela continua se dedicando aos seus cuidados com a saúde e boa forma fazendo uma alimentação balanceada e exercícios de forma regular. Um câncer, leucemia, até eu falei, eu vou morrer. Ele falou, todos morrem, minha senhora. O não só ator como também cantor Dan Ferreira passou mal e sentiu fraqueza nas pernas após desembarcar no aeroporto de Salvador. Ele foi levado para um hospital na cidade onde fez diversos exames e com os resultados foi diagnosticado com a Síndrome de Guilherme, uma doença autoimune grave e que afeta a grenade parte do sistema nervoso então pode provocar enfraquecimento e paralisias temporárias. Ele ficou internado por uma semana no hospital para realizar tratamento e em entrevista ao programa Encontro Dan contou que ter ido ao hospital diante dos primeiros sintomas. Foi fundamental para sua plena recuperação agora o artista com pouco mais de 30 anos segue trabalhando ativamente tanto no cinema quanto na televisão. Atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios também foi diagnosticada com uma doença autoimune e confirmou ter síndrome de Menier. Segundo ela, seu corpo entrou em colapso de modo que ela teve uma paralisia que a impediu de levantar da cama. O mais interessante é que Mariana desenvolveu essa condição por causa do estresse com um ritmo intenso de trabalho, uma sequela que a atriz sofre por causa da doença é a perda de 30% da sua audição no ouvido esquerdo devido à pressão impor. Isso precisa tomar remédios todos os dias para tratar o incômodo. Mariana está com 38 anos e tem que se policiar para não ter novos picos de estresse que podem causar mais danos à sua audição. Danton Mello falou mais sobre o fato de ser diabético após ser vítima de notícias falsas. Golpistas usaram a foto do ator para divulgar um remédio falso para a doença que assumete milhões de brasileiros hoje com 49 anos. Danton contou em entrevista que convive com a diabetes tipo 2 há uma década. Ele contou que tem um histórico familiar já que tanto sua mãe quanto seu avô materno também eram diabéticos. Depois do choque inicial, o ator aprendeu a conviver com a diabetes e afirma que com acompanhamento médico e uma vida saudável é possível ter sim uma boa qualidade de vida. Conhecida por interpretar a Bebel em A Grande Família Gutas III luta há 5 anos contra a esclerose múltipla, uma doença neurológica autoimune. Essa é uma condição crônica, uma doença que é provocada por vários mecanismos inflamatórios e degenerativos e infelizmente a esclerose afetou bastante a vida de guta, fazendo com que ela enfrentasse diversas complicações médicas além de dificuldades financeiras acarretadas por não conseguir trabalhar como antes. Hoje, aos 51 anos, a atriz deixa claro que seu tratamento contra a enfermidade está sendo bem sucedido. Em suas palavras, os medicamentos estão fazendo todo o possível, evitando o aparecimento de novas lesões e o agravamento de lesões antiga. Agora a guta tem tentado trabalhar a todo vapor. Cláudia Rodrigues é outra artista que também sofre com esclerose múltipla. Diagnosticada com a condição há mais de duas décadas, ela está afastada da travessa desde 2014 após sua participação no programa Zorra Total. 2022 foi falado que Cláudia estava se preparando para integrar um novo programa de tratamento experimental e personalizado a ser realizado nos Estados Unidos. Para bancar o procedimento, Cláudia, de 53 anos, colocou sua cobertura no Rio de Janeiro à venda. No início de 2024, a atriz foi flagrada usando o andador em uma feira livre, o que mostra que ela apresenta melhoras no enfrentamento à doença, já que nos últimos anos Cláudia estava usando uma cadeira de rodas para se locomover. Outro caso grave é do ator Rafael Cardoso, de 38 anos, que tem miocardiopatia hipertrófica congênita, algo que pode ser fatal à doença é causada por uma alteração genética que provoca um desenvolvimento excessivo do músculo cardíaco. Ele convivia com a condição sem maiores problemas, mas em 2021 precisou-se submeter a uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. Rafael contou que a necessidade da cirurgia se deu por ele ter desenvolvido uma fibrose no músculo cardíaco, o que o coloca no grupo de risco para morte súbita. Até então o uso do desfibrilador evitaria essa complicação, a cirurgia foi um sucesso assim, Rafael Cardoso se recuperou bem. A cantora e atriz Cléo Pires contou no podcast Pod delas que durante a pandemia descobriu um grave problema de saúde e ela começou a ter uma série de sintomas como esquecimento, exaustão, tontura e mal-estar, coisas que a deixaram completamente debilitada, mas sem conseguir se deitar por longos períodos. Após a realização de alguns exames, ela foi diagnosticada com tireoidite de Hashimoto. Essa doença autoimune faz com que os anticorpos entendam a tireoide como um organismo estranho, então começam a atacá-la produzindo uma série de hormônios desnecessários para amenizar os sintomas. A atriz precisou fazer uma reeducação alimentar tirando da sua dieta, tirando vários alimentos que podem inflamar seu corpo. A atriz de 41 anos assumiu que se alimentava mal e que a descoberta da enfermidade fez com que ela passasse a cuidar mais da saúde. Há mais de uma década Ana Beatriz Nogueira foi diagnosticada com esclerose múltipla. Na ocasião ela disse que teve um ano de grande sofrimento ao descobrir a doença e que buscou se dedicar a vários projetos, pois teve medo de que a doença impedisse de trabalhar. Felizmente ela reagiu bem ao tratamento e seguiu sua carreira. Em 2022 Ana Beatriz também foi diagnosticada com câncer de pulmão após um exame de rotina felizmente por ter encontrado o tumor bem no início do seu desenvolvimento. Ela realizou uma cirurgia para retirada e não precisou passar por quimio, TR, APIA ou radioterapia. Atualmente com 56 anos Ana Beatriz segue trabalhando mas tem se dedicado mais ao teatro. O ator e apresentador Luciano Zafir precisou lutar pela vida ao ser diagnosticado com COVID-19. Isso porque ele teve uma série de complicações da doença e precisou ser entubado ao ter 84% do pulmão comprometido posteriormente ele. Confessou que teve medo de morrer um medo real já que Luciano precisou fazer uma cirurgia e tinha chance de sobrevivência de apenas 15%. Felizmente ele conseguiu um desfecho positivo mas ainda assim após a cirurgia Zafir ainda teve de lidar com muitas sequelas da COVID e até precisou usar uma bolsa de colostomia no ano seguinte ele começou a lidar com a piora da sua artrose avançada e assim se submeteu a algumas cirurgias no quadril. Na última o ator de 55 anos Ainada colocou uma prótese que agora vai lhe dar mais qualidade de vida. A artista plástica e escritora Cláudia Lencar de 73 anos está internada desde o dia 17 de dezembro de 2023 após ter sido diagnosticada com síndrome miofacial pós-infecção sistêmica que afetou sua coluna e a levou a um quadro grave. A assessoria da atriz disse que o estado de saúde dela no momento é bom mas que ainda não há visão de alta. Isso porque os médicos estão realizando um programa com Cláudia para controle da dor e recuperação muscular de modo que ela possa voltar às suas atividades plenamente. Após a alta em 2017 o ator global icônico José Maier foi diagnosticado com granulomatose de Wagner essa doença autoimune faz com que o corpo produza anticorpos que reagem contra células saudáveis do organismo e inflame a parede dos vasos sanguíneos. O que leva as pessoas que sofrem com enfermidade a ter sangramentos em diferentes partes do corpo e de forma repentina bem como a ter sintomas parecidos com a gripe. A doença que atinge principalmente indivíduos do sexo masculino exige. Acompanhamento médico adequado José de 74 anos passou por duas longas internações por complicações da doença e atualmente segue um protocolo de saúde para se recuperar plenamente. Larissa Manuela revelou em 2022 que sofre de endometriose. Larissa foi diagnosticada em 2020 durante a pandemia pois identificou que tinha algo de errado em sentir cólicas muito fortes durante o período menstrual. fortes a ponto de afetar sua qualidade de vida e impedi-la de trabalhar. Hoje ela busca alertar principalmente as meninas e mulheres a observar se sentem dores excessivas para dar mais atenção à saúde porque em muitos casos isso pode ser um indicativo da doença. A endometriose é uma doença inflamatória e crônica por isso a mudança de hábitos é um dos pontos importantes para o tratamento atriz e cantora de 23 anos vem compartilhando nas redes sociais o seu processo de conviver com a doença e de amenizar os sintomas. A atriz Thais Araújo precisou ser internadas às pressas após sofrer uma crise. Com graves dores na coluna, os médicos do hospital identificaram que ela estava com uma hérnia de disco aguda na região lombar e realizaram um procedimento para minimizar as dores assim puderam iniciar o tratamento. Thais logo recebeu alta e seguiu sua recuperação em casa. A atriz de 45 anos fez um agradecimento aos médicos e compartilhou com os seus seguidores que as dores eram tão fortes que ela não conseguia nem se mexer além da hérnia de disco. Thais sofre de asma grave e já trabalhou como embaixadora de campanhas de conscientização sobre a doença recentemente. No dia 16 de maio, o ator Tony Ramos, de 75 anos, fez uma cirurgia no cérebro para drenar um sangramento intracraniano. A notícia da internação pegou-a. Todos de surpresa ele realizou uma segunda cirurgia no cérebro no dia 19 para tratar distúrbios de coagulação que geraram novos hematomas e o hospital onde ele estava internado divulgou que sua recuperação das cirurgias foi positiva e que Tony apresentou uma ótima melhora. Depois de ficar internado Tony Ramos voltou à lucidez e a ficar respirando sem o auxílio de aparelhos. Atualmente já recuperado da situação o ator segue tocando seus projetos. Outro caso recente mas que não é de um ator e sim do cantor Eduardo Costa que surpreendeu seus fãs. Com uma mudança drástica em sua aparência em março de 2024, um vídeo em que ele aparece visivelmente mais magro viralizou nas redes sociais deixando muitos seguidores preocupados se o cantor estava doente. Eduardo revelou que emagreceu 30 kg desde que mudou sua rotina e contou também que antes de emagrecer fez uso de anabolizantes na qual se arrepende. Hoje com 45 anos ele diz estar feliz com a transformação. Já sabia que esses ART e STASS estão enfrentando essas batalhas conhece alguém que está passando por uma situação parecida me conte nos comentários se inscreva e também deixe o seu gostei assista esse vídeo que está.